Segunda-feira, Iha Timor-Plaza Suairum, aluno do Parlamento Fuenza Timor-Leste, realiza o workshop onde for a noite no recomendação com a base media para o futuro Iha ONU. Presidente da PFTL, Iha Discurso Hateten, Summit of the Future, Hane San Sorumuto Global Ida, Nebe Iniciarasi, Kusi ONU, o objetivo é atuar a acordo com Ida, Honaram, PEC for the Future. Summit of the Future, Hane San Sorumuto Global Ida, Nebe Iniciarasi, Kusi ONU, o objetivo é atuar a acordo com Ida, Honaram, PEC for the Future. Deve ser composto esse elemento importante, incluindo a declaração para o futuro, no Global Digital Compact. Sorumuto Ida, Nebe Iniciarasi, Nudar Comunidade Global, Hane San Timor-Leste, Ita Rolaparte e Mundo, Rolaparte mostre a comunidade global. Serviço Amuto Kodi Belé, Açoro Desafio, Bote, Siria e o século XXI. Ita la Belé, Senti, Ita Nia An, Isolado, Ita Mundo, Ita Rolaparte, Ida Mundo, Ita Nia, Ita Mosei Hasuru Desafio, Bote, Siria e o século XXI. Nian, nebe darangun, ita hasuruhela. No garante futuro Ida nebe sustentabil, no inklusivo, ba emakotu. Takarak, mundu Ida ne, akarak, Iha ambiente nebe inklusivo ba emakotu. La Iha diskriminasão ba emakotu, no lahusik emakotu ia koto. Tambah sama kita tinggi hal ini, para atu hari, planeta Ida Nebe diak ba emakotu, ia mundu, ita ne. Ia Fatin Hanesan, presidente APFTL informa, joven timor-leste, ia potencia bot, nebe precisa hetan apoio no desenvolve, espera katak, onuna comunidade internacional, siria, fo apoio nebe necessario, nun e saia zente, ba mudança, nebe lori beneficio bot, ba ia sociedade. Ita joven timor-leste, potencia bot, tebes, precisa hetan apoio no desenvolve. Ita hen katak, onun ka, niña, agencia siria, nebe lori beneficio bot, ba sucedare no ita niya rai, no planeta Ida Nebe. Alen de ne, country representante, Unicef ya timor-leste, explica, joven makfuturo, nasa unian tambah ne, precisa capacita zo vencida, nun e siria bela, exerce siria ni dever, liu se aprende, no selu tan. Okay, so I'm here representing the United Nations system, even though I'm from UNICEF, and across the UN system, including at UNICEF, we see young people as an incredible resource to the country, not just the future, but now, and so it's very important when we look at some of the major events like the Summit of the Future, that we have the inputs of young people, because they're the ones that are actually going to continue the work as well. Representante Grupo Lima lehou se apresentação, hateten, joven barrac makhalau economia micro, pequena, no macro, mai bela iha ilegalidade, nun e dificulta sireni atividade refere. na nossa economia, no social, no social, no social, acelera atingir STG, tamba, primeiro, joven barrac makhalau atividade econômico, nivel pequena, no micro, mebe, se jauhi iha ilegalidade, no difícil, se suba, apoiu luma, bacila ni atividade. Segundo, macroeconomia, for, for no oportunidade, oin oin, vacunidade, sire, nun e belai acelera atingir STG. Entretanto, o presidente Apefitel e Esperanza Cata, o Nusei cria programa formação bolso de estudo no serviço, nun e belai desenvolve no buca solução Conabá, assunto global da mudança climática e a Timor-Leste.